E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Tô trazendo pra vocês aí a atualização aí que vai vir futuramente uma bancada química, bancada de explosivo tá galera Tá aqui em 3D, topzera demais tá galera, infelizmente eu trouxe esse vídeo ontem só que bugado galera O meu canal ontem estava bugado, o YouTube não estava levando vídeo pra vocês, eu espero que hoje esteja empurrando vídeo pra vocês Inclusive eu tô repostando esses vídeos no meu canal 2 que eu acho que eu vou ativar ele e de repente eu vou parar esse canal aqui galera Porque tá foda, o YouTube tá me prejudicando, entendeu? Eu tô recebendo notificação de todo mundo e quando eu posto o meu não notifiquem Às vezes a gente porra fica danado da vida, tubarão porra fica carne de pescoço boladão tá galera Então deixa o like aí, beleza? Compartilha o vídeo com amigos de vocês que é muito importante tá galera Eu tenho certeza que se o YouTube deixasse agir naturalmente a gente teria mais sucesso aí no YouTube e no last day Tá galera, mas vamos lá, vamos o que interessa aqui O que que eu achei aqui galera, o que que eu achei aqui ó Vamos lá, vamos rodar aqui, vou apertar um sinalzinho demais aqui pra ampliar essa imagem aqui galera Olha isso, o cara é topzera demais galera Aqui tem um forno de fundição tá É um forno bolado aqui Aqui tem as matérias, vamos ver aqui por trás aqui ó galera ó Tá vendo aqui ó, tem uns produtos químicos aqui pra poder fazer ó As paradinhas que tem um tipo uma piazinha, um baldezinha aqui embaixo aqui Aqui você vai meter o carvão aqui cara Acredito eu que aqui você vai conseguir fazer explosivos tá galera Explosivos, coisas interessantes aqui ó Enquanto procurávamos algo interessante para mostrar Esse modelo 3D nos chamou a atenção Quando for a hora certa, você verá em uma das atualizações futuras tá galera Atualizações futuras, provavelmente isso aqui vai demorar tá galera Isso aqui vai demorar, olha isso cara, bagulho químico Aqui provavelmente você vai fazer umas paradas de explosivos aqui tá Umas armas químicas que vai poder, sei lá, destruir zumbi aí Quem sabe ajudar também tá, a construir vacinas contra essa infecção aí tá galera Quem sabe, a gente não sabe né o que é que ele pretende pra gente aqui Então tá galera, vamos no jogo lá, vou tá mostrando pra vocês lá O que eu acho aqui que vai ser tá, vamos aumentar aqui galera Aqui ó, bancada de química Contém tudo que você precisa para fazer explosivos tá galera Então a parada química você vai fazer os explosivos aqui tá galera Isso daqui ó, barra de titânio Feito com uma liga metálica no forno de fundição É galera, isso daqui ó, tá aqui pra você construir a bancada Provavelmente deve liberar isso daqui pra gente tá Pra jogar naquele forno de fundição lá Ou algum material pra jogar lá pra construir ela tá galera É uma parada meio doida aí, meio louca Vai ser top demais, olha isso aqui ó Tábua de freixo Torra de freixo cortada para produção de itens Serve como combustível É Vamos ver aonde a gente vai conseguir cortar essa parada aí tá galera Até agora a gente não sabe onde a gente vai conseguir cortar isso aí Deixa no comentário o que vocês acham aí dessa imagem aí É mais, eu acredito de coração Que é mais uma enganação da Kefi Tá galera, eu acho que tem caô aqui É só pra dar um calat book que a última atualização foi vergonhosa tá galera O bagulho do Cadulo O jogo tem uns gráficos top A jogabilidade é top O jogo é maravilhoso Só que a Kefi, meu Deus do céu cara A Kefi tá enrolando a gente galera Tá enrolando a gente, tá empurrando o multiplayer Tá empurrando, tá empurrando E não vem a parada do multiplayer pra gente Tá galera, então vamos fazer o seguinte aqui agora O que eu acho Provavelmente essa barra de titana aqui vai vir pro jogo Essa tábua de freixo deve vir pro jogo aqui também ó Pra fazer o furgão ó Olha isso ó Dois itens que a gente não tinha ó Sela de cavalo De cavalo Ó Aqui ó galera As paradas que a gente não tem ó Não tem como produzir ó Tá vendo ó Aqui não, aqui já muda as paradas Tá vendo? Já muda Vamos ver essa bomba d'água aqui galera Essa bomba d'água precisa disso Beleza, o que mais precisa disso aqui ó Olha isso ó Cano de metal Não sei pra que que vai servir A cadeira aí ó De tortura Ah moleque Deve vir as paradas top aqui tá Vamos ver o que mais aqui Isso aqui ó Foi liberada pra gente Vamos ver aqui ó Ó galera O capacete de Dessa armadura aí Cavlar Kevlar Não sei qual o nome dessa parada não tá Olha isso ó Magno Aí aqui já não tem ó Já é uma parada diferente aqui ó De Tungstênio né Beleza, beleza ó Material explosivo Opa Ó Eu já fiz um vídeo de Falando sobre isso daqui ó Pode ser que eu devo fazer aquelas paradas ali tá Vamos ver o que mais aqui M16 ó Ó Essa armadura aqui ó Cara Olha essa armadura Se liberar essa aqui A gente consegue ter essa armadura aqui ó Imagina você invadindo o setor com essa armadura aqui Não vai entrar Mordido Não vai entrar tapa de zumbi nenhum galera Não vai nada, 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 nada Beleza Deixa no comentário aqui o que vocês acharam aí dessa bancada química Eu acho que vai ser topzera tá galera Eu acho que vai ser top demais Vou meter um correio aqui Vou pegar meu controle que eu vou invadir aqui galera Vamos invadir a pedreira aqui E vamos que vamos tá galera Vamos que vamos Todo mundo sabe que eu tô tentando Aquela parada do bolseiro ali Mas tá difícil tá galera Tá complicado Beleza A gente não consegue subir de nível ali jeito nenhum tá Estamos com 3 habilidade Mas tá osso Tá osso Então vou fazer aquele farmadinha lá de leve lá Deixa eu tirar uma paradinha aqui do PC aqui Vamos lá Chegamos aqui de boa Tô com meu facão zerado aqui Vamos pela Pela beiradinha né Estratégia louca Essa estratégia aqui galera Tubarão que trouxe hein pro jogo Se você não sabe tubarão que trouxe pro jogo essa estratégia aqui ó Aí já vem ele ó Vem o safado ó Aí não dá né galera Aí não dá Cara impressionante como a quefia apelou no jogo cara Como que você vai formar a pedreira 3 e a floresta 3 Sempre vendo vindo o big one cara Vamos lá Vamos lá Vamos nesse evento aqui cara Qual que eu preciso ver se eu consigo pegar Um cachorro aí pra gente tá galera Um cachorro aí pra gente aí Vamos lá Vamos lá Eu tenho que completar a missão galera Ainda não completei a missão Mano Tá com Tô Muito afim de ir nessas missões aí de Invasão não cara Não sei porquê Tô meio desanimado com essas invasões Invasões né Mas vamos lá Vamos lá Chegamos aqui ó De boa Na disciplina Poderia ter um cachorrinho aqui pra gente né galera Caraca os zumbis tão tudo na meiuca ali galera Que isso Vamos pegar logo isso aqui ó Vamos pegar logo isso aqui ó Já era Já era isso aqui Vamos ver se a gente pega isso aqui ó E o outro não vê a gente Aí ele viu Não teve jeito Ele viu a gente aqui Beleza Show Arrancamos o cucurucu dele aí Tá vindo um Um ali que cospe né Vamos lá Tapeca ele aí Mais duas aí Tapeca ele Show Show de bola Vou tentar fazer o teste aqui com vocês aqui Eu tenho um pouquinho de tempo aqui ainda Vamos ver se de repente aparece um Um cachorro aí pra gente aí galera Vamos ver Vamos ver Caraca galera Outra Glock Cara Aí a caixinha de ajuda Ta Ta top galera A caixinha de ajuda Ta top Toda hora vem um Cachorro pra gente aí Um cachorro não Uma Glock Pra gente cara E ela brotou do nada galera Brotou do nada Vamos lá Vamos lá Vamos sair e voltar Pra ver se a gente consegue alguma coisa aqui Vamos lá Vamos lá Vai entrar aí no jogo aí A gente De boa De boa De boa De boa De boa Vamos ver se a gente consegue aqui Vamos sapecar ele aqui Vamos sapecar ele aqui Show de bola Beleza Veio zumbi Veio zumbi Veio zumbi Sapeca ele aí Show Vamos por aqui Vamos ver Ó moleque Vamos entrar mais uma vez Aí eu vou encerrar o vídeo Que eu queria trazer essa parada pra vocês Era pra me ter trago ontem Mas o YouTube Mas o YouTube não permitiu Tá galera O YouTube não permitiu Eu fui o primeiro YouTube do Brasil aqui a postar o vídeo Mas não notificou Tá galera Mas de boa De boa Vamos relaxar Vamos de boa Que Se a gente for ficar pensando em YouTube YouTube A gente vai pirar o cabeção Galera Porque o YouTube Tá aqui pra prejudicar nós Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de boa aí galera Vamos ver Não aparece mesmo o cachorro Tá vendo Beleza Tá maneiro Tá maneiro Vamos lá Show de bola Beleza Galera Vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau